As biopolíticas que ele assume. O fato é que nosso tempo é verdade, inventou modalidades de servidão inauditas. Como diz Lazzarato, inspirado em Guatari, nós somos tratados maquimicamente, como estatística, como banco de dados genéticos, informacionais, de consumo, de categorias de interesse. E também somos afetados maquimicamente, ou seja, não mais influenciados por conteúdos ideológicos ou políticos, de significação ou de sentido, mas sim, trespassados por signos insignificantes, algoritmos, equações, gráficos. Tudo isso que não se dirige à consciência ou à vontade, mas que se impõe como modo de semiotização num plano pré-subjetivo, que Franco Berardi analisou com cores tão fortes quando falou do neuromagma. Com política, não depende mais da opinião, nem do choque entre opiniões relativamente livres, uma vez que a opinião da maioria está exposta a uma emulsão midiática ininterrupta e ao mix psicoquímico. Isso tudo é o Franco Berardi. As decisões globais, diz ele, dependem cada vez menos da opinião e da vontade e cada vez mais do dever século inevitável dos fluxos psicoquímicos, hábitos, medos, ilusões, fanatismos que atravessam a mente social. O lugar de formação da esfera pública se transferiu, obviamente, da dimensão do confronto entre opiniões ideologicamente fundadas, como se ainda vivêssemos numa ágora grega, para esse magma do oceano neurotelemático, como ele diz, no qual as coisas se determinam fragmentariamente, imprevisivelmente, por efeitos de tempestades psicomagnéticas e cada vez menos referidas a esquemas políticos definidos. Talvez a explosividade deste momento, em várias partes do globo, tenha a ver com a extraordinária superposição de todas essas dimensões, macro e micropolíticas, econômicas e inconscientes, informáticas e neuromagnáticas, que demandam muito mais do que uma mera consciência política ou manobras institucionais. Talvez isso exigisse, para ser apreendido ou revidado, uma outra política da percepção, em que se possa perceber essa dimensão que nos atravessa e que nos torpedeia abaixo da linha da consciência ou da vontade, para não dizer, como Beatriz Preciado, abaixo da linha da cintura, é o que se chama de golpe baixo, como que pelo saco, pelo sexo, pelo eros. E, de fato, uma série de iniciativas e movimentos que não se dizem políticos, nem têm qualquer vinculação com a política representativa, vão, apesar disso tudo, sendo produzidos na densidade e na intensidade molecular das cidades. Uma espécie de necessidade vital de populações, grupos, associações, tribos, dissidentes, solitários, mesmo que isso aconteça da maneira mais imperceptível aos olhos da política, até que algo exploda. Daí o absurdo daqueles que viram nos protestos de junho um abandono da política, simplesmente porque esses protestos não se deram pelas vias institucionais, quando foram, uma maneira entre outras, não sei se é melhor, mas de todo modo, uma maneira entre outras de reapropriação e reinvenção da cena política diante do esgotamento de formas conhecidas. Sim, o esgotamento de formas conhecidas. Seria preciso fazer do esgotamento uma categoria biopolítica, micropolítica, o indício de um estado de virada, em que a pergunta que cabe, cada vez mais visceral, é a seguinte, o que será que se esgotou? Talvez estejamos num momento assim, em que até mesmo um Papa renuncia porque está esgotado, porque não tem mais forças. E o Papa seguinte percebe que algo caducou na sua igreja, que há coisas que não pegam mais, não colam, não se sustentam, se exauriram. Parece que a igreja subitamente vai mais rápido que nosso congresso, por exemplo, para ficar numa imagem simplória e provocativa, sem julgar, obviamente, o instinto de sobrevivência de uma instituição que tem dois milênios de experiência em sobrenadar nas águas da história, por turbulentas que sejam. Ainda não temos como saber se o mês de junho foi uma explosão efêmera ou o início de algum ciclo inaugural na política brasileira, em ressonância com tantos outros que pipocaram pelo mundo afora. Claro, no nosso caso, é preciso cautela. Infiltrados de todo tipo veem, nessa movência, uma ocasião única para emplacar o fora Dilma. Mas não deveríamos deixar o movimento tão rico, pelo menos foi rico, hoje não sabemos, na mão da direita organizada ou dos fascismos que graçam por toda parte. Mas não deveríamos nos intimidar com essas franjas, nem deixá-las dar o tom e decidir do destino de um sopro que começou longe delas. Como disse um colega, não se deveria estigmatizar os jovens que se cobrem com a bandeira brasileira. É a primeira vez que toda uma geração destas ruas, e eles vão usando signos que eles têm à mão, por vezes inocentes de seus usos retrógrados em outros momentos da história. Não se deveria, a partir desses signos e riscos, largar o movimento e enterrá-lo no buraco negro de nossos traumas coletivos, e de rodão indiretamente, confortar as formas de organização política instituídas, mesmas de esquerda, inquietas com algo indomável que lhes escapa, e a reboque das quais elas se viram obrigadas a correr muito a contragosto, já que as pautas emergentes poderiam desviar o script das reeleições já agendadas. Em todo caso, é inegável que algo se destampou, e temos dificuldade de apreender o que há de novo num movimento tão imprevisto e imponderável, para não dizer intempestivo. A Turquia, o Egito, a Espanha, tem obviamente sua parte, tiveram sua parte de contágio, e apesar das diferenças notáveis de contexto, guardam um certo ar de familiaridade. Mas nesses países todos, o autoritarismo ou a crise econômica pareciam explicar os levantes. E a pergunta retorna no nosso caso, mas afinal, o que queria a multidão? Mais saúde, educação, serviços? Menos corrupção, mais transparência, uma reforma do sistema político? Ou tudo isso, claro, e algo ainda mais radical. Um outro modo de pensar a própria relação entre a libido social e os poderes instituídos. Um outro modo de pensar a relação entre a economia do desejo e a economia da produção ou da improdução. Em todo caso, podemos levantar a hipótese, talvez um pouco fantasiosa, que a ocupação das ruas não visava exclusivamente a elevação do nível de vida, foco principal dos últimos mandatos presidenciais. Se os protestos tangenciaram uma recusa da representação, talvez também expressaram certa distância em relação às formas de vida que se tem imposto brutalmente nas últimas décadas, no nosso contexto, bem como no planeta como um todo. Produtivismo desenfreado, aliado a uma precarização generalizada. Mobilização da existência em vista de finalidades, cujo sentido escapa a todos. Um poder farmacopornográfico, como disse Preciado. Os nossos exemplos são a insistência na cura gay, a ritalina administrada em massas, crianças inquietas, etc. Eu continuo a minha lista anterior, a financiarização da sociedade, a fabricação do homem endividado, a capitalização de todas as esferas da existência. Em suma, um niilismo biopolítico que não pode ter como revide, se não justamente a vida multitudinária posta em cena. É preciso reconhecer que, para além dos 20 centavos, que falavam precisamente da mobilidade urbana como uma condição da própria vida e da produção nas cidades contemporâneas, atestando uma recomposição de classe, o surgimento de um cognitariado e de um precariado que transversaliza os recortes sociais, antes mais nítidos, é preciso dizer que muitos outros desejos se expressaram assim que a porteira da rua foi arrombada. Falamos de desejo e não de reivindicações, justamente porque reivindicações podem ser satisfeitas, mas o desejo obedece a outra lógica. Ele tende à expansão, ele se espraia, contagia, prolifera, se multiplica e se reinventa à medida que se conecta com outros corpos e desejos. Falamos de um desejo coletivo no qual se tem imenso prazer em descer a rua, em sentir a pulsação multitudinária, em cruzar a diversidade de vozes e corpos, sexos e tipos, e apreender um pouco comum que tenha a ver com as redes, com as redes sociais, com a conexão produtiva entre os vários circuitos, também com a inteligência coletiva, com uma sensorialidade ampliada, com a certeza de que o transporte deveria ser um bem comum, assim como o verde da praça Taksim, assim como a água, a terra, a internet, as informações, afinal, quando é que se há de quebrar o monopólio que algumas poucas famílias detêm sobre a infosfera deste nosso país continental? Mas também, eu dizia sobre o bem comum, a água, a terra, a internet, as informações, os códigos, os saberes, a cidade, e toda espécie de clausura é um atentado às condições da produção contemporânea, que requer cada vez mais o livre compartilhamento do comum, tornar cada vez mais comum o que é comum. Outrora, alguns chamaram isso de comunismo, um comunismo do desejo. A expressão não só hoje como um atentado ao pudor, mas é a expropriação do comum pelos mecanismos de poder que ataca e depaupera capilarmente aquilo que é a fonte e a matéria mesma do contemporâneo, a saber a vida em comum. Não se trata de confiar no Deus dará, mas ao contrário, num momento tão complexo, fechado e aberto ao mesmo tempo, trata-se de aguçar a capacidade de discriminar as linhas de força do presente, fortalecer aquelas direções que garantem a preservação dessa abertura e distinguir no meio da correnteza o que é redemoinho e o que é pororoca. Quais direções são constituintes? Quais apenas repisam o instituído? Quais comportam riscos de retrocesso? Nisso tudo, não se deveria subestimar a inteligência cartográfica e a potência psicopolítica da multidão que se dá o direito de não saber de antemão tudo o que quer, mesmo quando enxamei os palácios, pois talvez ela suspeite que não tenhamos fórmulas prontas que pudessem saciar nosso desejo ou apaziguar nossa aflição. Ao reconhecer a modéstia do empreendimento filosófico de Deleuze diante da pergunta militante, mas afinal, Deleuze, então, o que você propõe? Davila Pujard respondeu que essa pergunta volta porque ainda não se fez o luto, e eu cito, da filosofia como aparelho de Estado. A filosofia não é um aparelho, de Estado. Acho essa uma observação notável. Nesse sentido, particularmente importante para mim é a exploração de vários processos muito paradoxais que atravessam o nosso contexto através desses pares, tais como subjetivação, desubjetivação, individuação, desindividuação, cuidado de si, desapego de si, desmedida da dor, desmedida do poder, vida nua, uma vida, crise, criação. Tudo isso nos ajudaria a mapear de maneira mais sutil essa fita de moebios em que passamos constantemente da impossibilidade ao possível, do niilismo ao seu avesso, do biopoder à biopolítica menor, do esgotamento às imagens incandescentes. O psiquiatra catalão Tosquelhés, mestre de toda uma geração da psiquiatria institucional francesa, escreveu um livro estranhíssimo chamado O Vivido do Fim do Mundo na Loucura. Ali, ele se refere a situações de colapso em que o paciente por vezes sente que já nada é possível, já nada é possível, mas subitamente é tomado pela euforia de que doravante todo é possível. Nada é possível, todo é possível, nada é possível, todo é possível. Não é estranho que nós, que não estamos no hospital psiquiátrico com Tosquelhés, vivamos algo similar, quando parece que tudo é possível, revela-se a verdade de fundo, nada é possível. Quando a desmedida do poder e a desmedida da dor, como diz Negri, no seu belíssimo comentário sobre Jó, faz com que o tudo é possível seja uma expressão medonha, porque sempre pode ser pior, quando em Ulrich, o anti-herói do homem sem qualidades, de Muzio, por exemplo, onde tudo é possível, equivale exatamente a nada é possível, nós sentimos que os termos desse jogo merecem uma disposição outra, ou até mesmo um outro tabuleiro. É o momento em que a saturação vira pobreza e que essa pobreza impõe uma necessidade e outra. O pavilhão rumeno na Bienal de Veneza do ano passado, ao contrário da maioria dos demais, abarrotados de todo tipo de obras, várias delas apoiadas em tecnologias sofisticadíssimas, pois bem, o pavilhão rumeno estava totalmente vazio. Quatro performers mal vestidos impediam a entrada de quem não tivesse passaporte rumeno. Eu tentei com o meu húngaro, que somos vizinhos, não consegui. Mas, depois de algum tempo, quando se aglomerava gente lá fora, curioso para ver o que havia dentro, eles liberavam o ingresso e o visitante descobria estupefato que ali não havia estritamente nada. Em algum momento, os performers retomaram dentro daquele gigantesco espaço fragmentos do patrimônio imaterial das bienais de Veneza passadas, por exemplo, de um boys. O vazio imenso, a tosca rodeza dos corpos rumenos, imagens parcas. Eu deixo aos críticos de arte a contextualização estética dessa situação. Mas ali é como se fosse preciso recomeçar pelo mais despojado, pelo mais desprovido e de que pouquíssimas imagens muito fugidias. Eu diria que em vários âmbitos há um circuito que vai do estenuamento dos possíveis ao impossível e do impossível à invenção do possível sem qualquer linearidade, circularidade ou determinismo, mesmo que no fundo se assista ao jogo complexo e reversível entre o nada é possível e todo é possível. Talvez seja isso, embora num estilo um pouco mais saturado, confletário, polêmico que me tocou tanto quando eu li no jornal Liberation na França, três meses antes da eclosão dos eventos de junho aqui no Brasil, um texto espantoso de Beatriz Preciado intitulado Nós Dizemos Revolução, que eu vou ler na íntegra e com o qual eu vou terminar a minha intervenção. Se no final houver aplausos, é para o texto dela. E aí parece que os gurus da velha Europa colonial se obstinam ultimamente em querer explicar aos ativistas dos movimentos ocupais indignados rãs de trans pedá intersexo e post porn que não poderemos fazer a revolução pois não temos uma ideologia. eles dizem uma ideologia como minha mãe dizia um marido. Pois bem, nós não precisamos nem de ideologia nem de marido. As novas feministas não precisamos de maridos pois não somos mulheres. como não precisamos de ideologia pois não somos um povo nem comunismo nem liberalismo nem o bordão católico muçulmano judeu. nós falamos uma outra língua. Eles dizem representação nós dizemos experimentação eles dizem identidade nós dizemos multidão eles dizem controlar a periferia nós dizemos mestiçar a cidade eles dizem dívida nós dizemos cooperação sexual e interdependência somática eles dizem capital humano nós dizemos alianças multi espécies eles dizem carne de cavalo em nossos pratos nós dizemos montamos nos cavalos para escapar ao conjunto do matador global eles dizem poder nós dizemos potência eles dizem desintegração nós dizemos código aberto eles dizem homem mulher branco negro humano animal homossexual heterossexual israel palestina nós dizemos você bem sabe que teu aparelho de produção na verdade não funciona mais quantas galiléias nos serão necessárias para reaprender a nomear as coisas nós mesmos eles nos fazem a guerra a golpes de machete digitais neoliberais mas nós não iremos chorar pelo fim do estado providência pois o estado providência era também o hospital psiquiátrico o centro de inserção dos handicapés a prisão a escola patriarcal colonial heterocentrada é hora de colocar Foucault na dieta Handicure e escrever um livro intitulado a morte da clínica é hora de convidar Marx para um ateliê ecossexual não vamos invocar o estado disciplinar contra o mercado neoliberal esses dois o estado disciplinar e o mercado neoliberal já assinaram um acordo na nova Europa o mercado é a única razão governamental o estado se tornou um braço punitivo cuja única função será recriar a ficção da identidade nacional pelo terror securitário não queremos nos definir como trabalhadores cognitivos nem como consumidores fármaco pornográficos não somos facebook nem shell nem nestlé nem pfizer não queremos produzir made in france nem made in europe não queremos produzir nós queremos a rede viva descentralizada nós recusamos uma cidadania definida pela nossa força de produção ou pela nossa força de reprodução queremos uma cidadania total definida pelo compartilhamento das técnicas dos fluxos das sementes da água dos saberes eles dizem a nova guerra se fará com drones nós queremos fazer amor com os drones nossa insurreição é a paz o afeto total eles dizem crise nós dizemos revolução obrigada como o peter disse no início a gente tinha pensado em trazer a Beto despreciado aqui para essa conversa hoje como foi possível acho que a gente foi ela teve mais do que presente melhor representada eu acho se ela tivesse aqui e agora eu proponho que a gente passe da cintura para baixo abrir esse debate com a proposta que é informal também então está aberta as perguntas da cintura para baixo alguém ah não agora vou fazer a pergunta talvez eu comece a fazer uma pergunta a Fátima Fátima Lima você porque você houve uma altura que estava citando a Artoa sobre a questão da inutilidade dos órgãos e acho que da altura disse qualquer coisa como talvez agora como há uma supremacia do órgão e do organismo que essa ideia do corpo sem órgãos ou dos órgãos inúteis teria que sair da área não é? ela teria que não seria importante mais e eu não sei se fui eu que entendi mal porque no final quando você estava citando o Kunishi a gente volta a essa ideia do órgão inútil de podermos abrir espaços para que esses órgãos se tornem de novo porque o que acontece é o contrário os nossos órgãos estão no centro neste momento desse regime farmopornográfico não é? e portanto pensar talvez usando o que o Peter também falou hoje aqui não é? que é esta questão deste double esta fita de mébios não é? que vai entre a identificação e a desidentificação também o órgão que pode estar no centro da atividade política ou pelo contrário uma desidentificação desse órgão e criar um corpo sem órgãos que possa estar vivo isto era uma coisa a segunda era quando eu estava a ver as imagens que tu mostraste no final aí você lançou a pergunta não é? o que é que é subversão? não é? o que é que seria ou não um processo seriam ou não imagens subversivas e eu fiquei pensando nisso e agora ouvindo a fala do Peter pensei que nós colocamos muitas vezes nesse sentido fora do processo e olhando para uma imagem como as imagens que você mostrou e eu lembro outras eu pensei na Annie Sprinkle que tem todo o manifesto do ecosex que é bem interessante assim de casamento com montanhas seque-se com pedras com plantas e o normal é que a gente se coloque de fora tentando moralizar não é? essa experimentação sem sequer ponderar que nós poderíamos passar por esse processo não é? e talvez pensar algo sobre ele então talvez essa ideia do que é que é o que é que é subversivo não é? como é que se cria um ato de resistência eu aí a chave esteja nessa nessa ideia do Peter de efetuar o processo e talvez isso seja a luta política de junho também não é? estar nas ruas não precisa é preciso estar nas ruas não é? não basta estar em casa dizendo que aquele movimento não tem fundamento ou não tem finalidade como é seu nome? Rita Rita eu quero dizer que eu concordo plenamente com as duas coisas eu vou dizer porquê e não sei se está claro no texto mas eu concordo plenamente com as duas coisas primeiro quando eu cito o Arthur que é uma frase que está lá no resumo do Deleuze onde ele vai e está também na transmissão radiofônica onde ele declara morta aos órgãos foi no sentido mais de assinalar como essa potência de pensar essa dobra corpo com órgãos e corpo sem órgãos tem esvanecido diminuído frente a uma a certas produções hegemônicas do organismo nisso que o Rabinova é chamado biossociabilidades não no sentido de colocar um contra o outro e por aí também eu vou pegar a questão da sua inversão quando eu comecei a pensar o texto todo o tempo a fita do Moebius essa ideia da dobra eu estou lembrando da Sueli quem estava aqui ontem à noite trazendo os vários exercícios da Lígia Clark essa ideia sempre de um fora constitutivo nunca fora esse fora ele é sempre constitutivo numa norma eu penso as abjeções assim e eu penso também que a dobra a sujeitamento de resistência é uma dobra é caminhar por essa fita de Moebius que ora os processos ganham mais sobressaliência de assujeitamentos mas botam nesses assujeitamentos resistências e vice-versa quando eu trouxe as imagens o que Angel e outras aí poderia trazer milhares inclusive também de várias performances porno terrorista é no sentido de resgatar possibilidades de configurações que são interessantes e podem ter como podem não ter possibilidades de desprogramar o gênero como chamada subversiva mas na verdade quando eu trago eu queria chamar a atenção para uma coisa que eu acho que é o final do meu texto é dizer que as apostas eu prefiro apostar mais no que eu chamei de filigranas das ordiduras que são aquilo que estão nos intertícios do cotidiano da vida da vida como ela anda né o trabalho eu sempre falo fiz um trabalho agora uma discussão muito sobre o uso da testosterona com os meninos que estão tomando testosterona os homens transexuais eu sempre brinco que é um dispositivo que a sujeita pra cacete você começa a perceber na produção do discurso vários assujeitamentos mas também vai produzindo várias fissuras e as pessoas vão se reinventando nessas fissuras então as duas coisas tanto o corpo com órgãos e o corpo sem órgãos quanto a dobra assujeitamento e resistência eu tomei todo o meu texto nesse sentido pra no final resgatar trazer que eu acho que comunica um pouco o que o Peter tá trazendo essa filigranas do cotidiano como esse lugar possível de se reinventar constantemente e não se deixar completamente assujeitar pelo imperativo normativo de gênero é nesse sentido aí talvez não sei se ficou claro no texto mas assim eu concordo plenamente com você tanto a sua primeira fala fala quanto a segunda fala o que é que fala do book angel falar da mel falar de tantos outros eu trago pra positivar mas também trago pra dizer que é preciso pensar para além disso e outra coisa que é um pouco da sua fala é eu sempre penso que a rua excede tudo isso a rua inclusive excede julho a rua inclusive porque a rua os sinais estão na rua independente se eles estão em coletivos ou se não estão em coletivos eu sempre exercito esse olhar pela rua eu gosto de andar pela rua ver as pessoas mas não necessariamente sobre o nome de determinadas coletividades às vezes elas estão soltas às vezes elas são na maioria das vezes são transeuntes que circulam e rasgam a cidade eu acho que também precisa pensar um pouco nisso os sinais que vêm da rua são muitos e esses sinais eles vazam o tempo inteiro qualquer tentativa que a gente tenta inclusive de identificar de produzir grupos identitários etc então assim eu concordo com as duas coisas acho que a sua consideração ela vai casa com a minha composição não sei se falei muito rápido e talvez dê uma impressão de que eu estava colocando o corpo com órgãos contra o corpo sem órgãos ou colocando a subversão contra a resistência ou as imagens que eu uso como se não tivesse apostas em desprogramar gênero etc então por aí alguém bom então vamos encerrar então aqui queria agradecer muito a fala dos três que eu acho que trazem aí para a gente uma apesar da constatação forte do Peter que a igreja está mais rápida do que o nosso congresso traz aí essa força dessa reflexão da política da percepção ou da percepção da política que eu acho que a gente está aqui tentando discutir e trazendo aqui chamando para essa discussão desse projeto e através das reflexões artísticas e de quando a arte se soma à multidão então queria convidá-los para continuar aqui essa arena está aberta não só para quando terminar o ciclo de encontros mas para depois disso para outras propostas para outras pessoas que queiram rir que não discutir que não trazer outros pontos a serem tratados aqui a gente está aqui até dia 10 de agosto e muito obrigada pela presença de todos e muito obrigado e muito obrigado a gente está aqui em paz e muito obrigado E aí E aí E aí E aí